CAPÍTULO IV DO RECONHECIMENTO DA RECEITA Artigo 268. A anuidade das pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas tem como fato gerador § 1º. Quando primeira anuidade, o efetivo pedido de inscrição. Assim sendo, o processo de inscrição somente será apreciado se instruído, além dos documentos que versam sobre a qualificação pessoal e profissional, dos comprovantes de pagamentos correspondentes às taxas cabíveis e da anuidade do exercício em curso, é § 2º. Quando das anuidades seguintes serão observados os prazos instituídos pelos atos normativos do Conselho Federal. Artigo 269. Na realização da receita será utilizado unicamente a via bancária, sendo vedado expressamente o recebimento de qualquer valor que não seja pela referida via, mesmo que o seja através de cheque nominal, cruzado ou visado. Artigo 270. Não será admitida a compensação de recolhimento de 4 rendas ou receitas com direito creditório contra os Conselhos. Artigo 271. O recolhimento de todas as receitas far-se-á, em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 272. Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas efetivamente arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. CAPÍTULO V DA RENÚNCIA DE RECEITA Artigo 273. A concessão de incentivo ao benefício de natureza para a tributária da qual poderá decorrer renúncia de receita deverá, além da prévia autorização do Conselho Federal, está prevista na legislação competente. CAPÍTULO V CAPÍTULO V CAPÍTULO V